Olá galera do canal, o negócio é o seguinte, fogão novo, sendo instalado, nunca foi usado, e aí você se depara com um probleminha, olha só, não engata, aí você tem duas bocas que não encaixam, perfeito, imagina só você ligar isso aqui, explode tudo né gente, e aí você vai tentar descobrir por que que isso tá acontecendo, gente, o furo tá do ar de cá, completamente desalinhado, aí você olha pra outra boca, e aí você vai para a boca que tá perfeita, aí, furinho certinho, fogão novo, recém saiu da caixa, sendo instalado, e vem com defeito de fabricação, quem aí do meu canal já passou por essa? Complicado isso aí né gente? Dá aí uma opinião, o que vocês acham sobre isso? E o velho de guerra vai continuar na ativa né, claro né, porque tá funcionando ainda, daco é daco né, ainda bem que eu não coloquei o velhinho fora, porque já imaginou gente, já tá sem fogão pra usar, mas tá aí né, o velhinho, tá com probleminha, tá com vazamento, mas funciona, é só fechar a válvula que não tem problema, e agora, tem que chamar a assistência técnica, vai sobre garantia, pra ver se conserta esse problema aí, então vamos ver o que vai dar né galera, e agora,